Bom, primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez louvando porque é um privilégio estar aqui diante dos amigos desfrutando da vida, desfrutando do dom gratuito de Deus que é a vida esse nós não precisamos pagar e graças a Deus temos a liberdade de poder nos expressarmos por enquanto né vereador Borgo, por enquanto quero fazer também menção, é verdade, fazer menção aqui aos nossos trabalhadores do dia 1º de maio dizer que o Brasil é um país diferenciado o Brasil é um país diferenciado com a sua diversidade cultural sua diversidade racial, espiritual conseguimos viver em paz conseguimos ter paz para pelo menos tentar fazer aquilo que é certo pelo menos tentar fazer uma vida melhor e eu quero me solidarizar também com todos os trabalhadores o Brasil no ano de 2019 enfrentou um grande desafio e baixou sim o número de desempregados em 2019 tínhamos uma taxa de 11.9 de desempregados em 2020 com a pandemia é óbvio que o número de desempregados aumentou mas eu não quero ressaltar o número de desempregados que aumentou eu quero exaltar que o Brasil criou mais de 142 mil postos de empregos nós conseguimos crescer mesmo que de forma acanhada nós conseguimos crescer em tempos de pandemia nós conseguimos fazer com que os impactos da pandemia fossem minimizados e eu reputo isso não somente ao esforço de todos os governos mas aos esforços dos trabalhadores das pessoas que perderam os seus postos e foram fazer quentinha foram vender espetinhos foram trabalhar numa iniciativa desesperada para sobreviver e muitos estão sobrevivendo graças a Deus por isso graças a Deus que o Brasil não enfrentou um colapso graças a Deus e graças aos brasileiros de verdade que acreditam que vale a pena lutar pelo país e dentre esses eu me coloco e quero agradecer a Deus por ter prosperado sim no ano em que muita gente perdeu o Brasil também prosperou e eu prefiro ver como já foi citado na sessão nesta tarde eu prefiro ver o copo meio cheio prefiro ter esperança prefiro crer prefiro acreditar e como o vereador Marcelo citou aqui ontem pela manhã eu não fui almoçar vereador fui tomar o café no café nós estivemos na associação de moradores do pousada 2 encontramos também o pastor Ricardo a dona Romilda pessoa com quem eu tenho muita afinidade uma pessoa lutadora uma pessoa que merece todos os nossos aplausos o Ricardo que faz artes em pneu a Flávia são tantos nomes para a gente citar desse pessoal que é batalhador desse pessoal que no dia 1º de maio estava trabalhando estava trabalhando em prol daqueles que não tem o que comer estavam arrecadando alimentos estavam dando assistência social estavam cortando cabelo dando ali o café da manhã e o almoço que eu sei que foi um almoço bem rico com arroz feijão salada frango frito fruto de doação fruto de doações fruto do amor pelo próximo da fraternidade eu quero exaltar sim a vida desses trabalhadores exaltar pessoas que do nada ainda tiram ofertas para ajudar os outros então eu faço aqui essa menção com muito respeito respeito ao trabalho respeito à dignidade respeito à luta que essa gente tem e eu queria fazer a minha inscrição também para explicações pessoais depois e citar que nós seremos sim parceiros de todos aqueles que puderem e quiserem ombrear conosco para socorrer o próximo eu faço parte de um grupo de homens chamado cabo clube dos amigos da bola e essa gente também está fazendo um grande trabalho social ninguém pediu a eles mas fizeram um grande trabalho social estão entregando anonimamente anonimamente várias cestas básicas nesse tempo de pandemia nesse tempo de desemprego ainda que estacionado mas de desemprego também quero fazer menção a igreja da qual eu sou pastor a igreja do evangelho quadrangular do núcleo Otávio Razi que fez desse último final de semana uma arrecadação de alimentos e de roupas porque o frio também está chegando e a resposta da comunidade foi maravilhosa foi maravilhosa e aquilo que nós recebemos terá o destino de quem de fato precisa as pessoas que serão assistidas peço também para todos aqueles que estão nos ouvindo vendo assistindo aos nobres vereadores que tem bastante amigos e conhecidos que socorram também um projeto social muito digno chamado Galpão o Galpão faz o que talvez muita gente não faça vereador Júlio que nós como pessoas também de bem talvez não consigamos fazer mas o Galpão faz o Galpão atende preferencialmente e prioritariamente gente que não tem aonde ficar gente que não tem o que comer gente que vive a margem da sociedade e esse grupo tem meu apoio tem o meu carinho e o carinho da igreja do Evangelho Quadrangular não só no RAS mas também em toda Bauru isso aqui eu quero deixar bem pontual para que toda ação possível e digna seja direcionada para estas pessoas peço encarecidamente para aqueles que podem e querem ajudar eu tenho certeza que a sua doação chegará num lugar em que muita gente precisa também quero citar aqui uma ação social da minha denominação e lá eu não tenho votos que é na cidade de Duartina do qual meu irmão é pastor da qual meu irmão é pastor e ele também está fazendo esse trabalho então eu convoco os meus amigos daqui de Bauru e de Duartina que façam a sua doação para que estas cestas básicas cheguem a quem precisa e para encerrar eu quero citar aqui um dos versículos que tem um dos textos que me norteiam para fazer política e principalmente para fazer o trabalho de legislador que me foi incumbido pela sociedade quero tirar aqui a máscara para poder fazer a leitura o texto está em Isaías capítulo 10 a Bíblia é a minha regra de fé e prática então eu tenho que utilizá-la porque se eu não acreditasse nela eu não seria pastor e a Bíblia faz uma advertência o profeta é investido de autoridade por Deus para dizer e que sirva de advertência para esse vereador ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem o pobre do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo para despojarem viúvas e roubarem aos órfãos mas que farei vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe a quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos contudo isto a sua ira não cessou mas ainda está estendida a sua mão isso me faz pensar muito me faz refletir muito e me faz agradecer a Deus e pedir sabedoria Deus abençoe a todos Bauru merece o melhor